O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe deve acabar com cargos comissionados. Com esse entendimento da Suprema Corte, a expectativa dos sindicalistas é que agora o TCE inicie as tratativas referentes à elaboração de concurso público. A ação que pedia a inconstitucionalidade da execução das atividades de chefia, fiscalização de controle externo, auditoria e instruções processuais do Tribunal de Contas de Sergipe por comissionados foi movida pela Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. O processo ocorre na Justiça desde 2020, mas só agora foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o STF acatou o pedido da ação movida pela ANTC. No entendimento do Supremo, essas funções do TCE, como as de auditores, só devem ser exercidas por pessoas com capacidade técnica e que sejam selecionadas através do concurso público. No entendimento do ministro relator, o Edson Fachin, a Constituição prevê a existência de quadro próprio de pessoal junto ao Tribunal de Contas da União e, consequentemente, dos estados brasileiros. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi recebida de forma positiva para todos os servidores do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. As atividades de controle externo são atividades típicas dos analistas de controle externo 1 e 2. Então é coerente que a coordenação dessas atividades seja exercida exclusivamente pelos servidores das carreiras de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Para o presidente da Central Única dos Trabalhadores, a decisão faz valer a imparcialidade do órgão que fiscaliza as contas públicas. Agora, a urgência é a criação de concurso público. O concurso público vai ser crucial agora. Isso é muito importante para os jovens que estão estudando para fazer o concurso público. Cabe um espaço de trabalho para a juventude. Além disso, os espaços de chefia serão ocupados por pessoas concursadas, por técnicos concursados. O que é muito importante, são pessoas que conhecem o tribunal, conhecem o trabalho do tribunal. Isso vai qualificar ainda mais o trabalho da fiscalização do controle social junto aos órgãos. A CUT também pede que a decisão seja estendida à função de conselheiro. Além disso, a gente também tem uma outra reivindicação que a gente espera tenha sucesso futuramente, que é o fim da indicação política para conselheiro, que é um outro problema que atendemos gravíssimo. Nós defendemos que haja o concurso público para conselheiro, porque é um órgão importante, é um órgão técnico, que tem o papel de fiscalizar as prefeituras e o governo do Estado. E para isso precisa de imparcialidade, precisa da fé pública. E o concurso público ali é fundamental. Sobre o assunto, o Tribunal de Contas disse que ainda não irá se pronunciar.